Senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, hoje eu não sei nem como é que eu começo, senhor presidente. Eu não sei se eu começo cantando ou dizendo aqui um dito popular. A canção é aquela que todos já conhecem, né? Faz o L agora e vem, faz o L agora e vem, vem se, né? Vem se danar, porque não pode dizer a palavra, você também. Ou então, é que é de coisa, porque a situação do nosso Brasil, cada vez que a gente começa a olhar, eu não vi onde é que está melhorando não, só se estiver melhorando na casa de Lula, comprando móveis a preços meteóricos, sem licitação, na casa dele pode estar boa. Agora, na casa do... Sim, também faz parte, também faz parte. Agora, na casa do povo brasileiro não está boa não, e vai piorar. Aumento do combustível, que coisa boa, né? Aumento do combustível. Nada mais, nada menos do que 16% na gasolina, 25% no diesel, que é a matriz de transportar tudo que é carga, tudo que é do nosso Brasil, e já chegou na bomba hoje, Renato Antunes. Faz o L, a coisa está animada. E os prefeitos, pensei numa chiadeira, eu nunca vi tanto prefeito chiando, a MUP se reúne, vi patriota na televisão, ficou bonito lá, viu? Ficou bacana. Chiando, ia marcha para prefeito, FPM reduzindo, atrasando. Que saudade de Bolsonaro, disse alguns prefeitos, inclusive do PT no grupo. Dizendo, na época do Bozo, não tinha isso não. Mas agora a coisa está apertando, e foi tudo para Brasília, para falar com Lula. E Lula prometeu na campanha, porque eu digo, Renato, que Lula não enganou a mim, não. A mim ele disse tudo que ia fazer de ruim. Agora, ao povo que acreditou e fez o L, deve estar decepcionado, né? Porque ele disse aos prefeitos, vai ter assento, eu vou negociar tudo com o prefeito. Pau na cabeça dos prefeitos. Está bacana. E a violência no Brasil é uma felicidade. Bandido agora despacha direto com o ministro da Justiça. E não precisa ir no palácio, não. O ministro da Justiça vai lá na comunidade, bate um papo, se brincar, viu a sala onde, 40 dias depois, a Polícia Federal achou mais de 40 fuzis. E tudo com aquela letrinha CPX, que Lula botou aquele boné bonito. E o William Bonner também. Que bacana. Que bacana. E a imprensa? Vocês abram o olho. Porque se vocês publicarem alguma coisa que o coronel Feitosa falar, depois vocês podem ser responsáveis. Sabia disso? Mudou a lógica. E a gente vem dizendo, isso chegou para alguns parlamentares de direita, daqui a pouco, já chegou na imprensa, vai chegar nos dias de esquerda também. E outra coisa, e o desemprego, hein? Que maravilha no Nordeste. E é que é de coisa, porque aqui, em Pernambuco, agora nós estamos liderando, presidente. Olha aí. A gente estava perdendo em tudo, mas agora, Rodrigo, campeão de desemprego, Pernambuco, segundo lugar, Bahia. Olha que coisa bacana. Não está bom? E fazendo L. E Raquel se encostando lá no L também. Raquel agora está ficando perto do L ali também, querendo chegar, coisa e tal. Já cooptou um partido. Tirando. Eu quero ver só a confusão. Vai dar uma confusão aí. Daqui a pouco vocês se preparem. Agora também tem outra coisa. E a Bolsa de Valores ontem? Record negativo. A economia está melhorando. Alguém disse aí quando eu estava chegando. Agora ninguém vai no microfone ali e pode dizer. Não sei o que é que acontece. E a bacia leiteira brasileira? Que maravilha. Já se comprou mais leite dos amigos, hermanos, Argentina, Uruguai. Daqui a pouco vão comprar até leite na Venezuela. Vão arrumar uma vaca lá de Maduro. Maduro, arruma uma vaca aí para poder te ajudar. Estou acompanhando a tua energia elétrica. E vou ter que comprar leite daí. Porque já foi importado leite para o Brasil. Mas, nesses sete meses, mais do que todo o governo do presidente Bolsonaro. Eu não sei o que é que o Ministério da Agricultura está querendo proteger. Se é a bacia leiteira brasileira, pena que Claudiano não está aqui. Mas você, Débora, da região, né? Então, o Lula está querendo proteger a bacia leiteira do Uruguai, da Argentina, para ver se consegue salvar. Daqui a pouco vai estar comprando o gás da Bolívia, a quem já deu uma refinaria. Porque tem que pagar a conta de quem financiou a campanha dele, né? Inclusive, de maneira não muito republicana. Mas, meus senhores, é isso. Como ninguém se anima para defender o indefensável, nós ficamos só com a notícia de ontem, que foi também uma coisa que já era uma tragédia anunciada, que eu falei aqui, que é o apagão. Mas, se preparem porque a reforma tributária virá, na reforma tributária terá mais aumento de impostos federais e, como também, o aumento do diesel. Aumentando o diesel e o Paraguai encerra os 50 anos agora no convênio de Itaipu, o Paraguai, que já visitou, ele veio ao Brasil, não foi ver Lula, não. Foi ver quem? Tacísio. É o que interessa para ele, né? Porque já sabe que ali só vai sair para quem for, quem usa gravata vermelha. Não é o carro dos colegas, não. Mas, foi lá visitar Tacísio porque já disse o seguinte, olha, a energia é excedente, completou os 50 anos de Itaipu. A energia é excedente, agora eu vendo a quem eu quiser, no preço que eu quiser. Ou seja, daqui a pouco, aumento da violência, aumento de carga tributária, aumento do combustível, aumento da energia elétrica. Está bem pertinho. Mas, concedo a parte, o deputado Valdemar Bosch está ali, ele está olhando para o ar assim, o que é que eu vou dizer aqui, o que é que eu vou dizer aqui. Mas vamos lá, deputado. Muita coisa. Eu vou sair nessa, realmente, falar do apagão. Excede todo o esforço retórico que você faz para tentar justificar, de alguma maneira, o descalabro que essa turma da Boamba deixou no Brasil. Hoje está vendo quais eram os interesses dele quando viajava, o uso que fazia do avião. E o que o país se livrou. Porque a ameaça é que ele ia botar o Palácio do Planalto no BNB, para ver se alugava também o Palácio do Planalto, do jeito que ia, os interesses, as negociações. Realmente, o país precisa de muito tempo, de muito trabalho para ser reconstituído, inclusive no que diz respeito à violência. As milícias foram todas armadas por esses decretos sucessivos, essas decisões sucessivas dele, de deixar a pessoa ter dezenas e dezenas e dezenas de armamentos em casa. Tudo, nada por acaso, nada por acaso. Tudo feito para os amigos, tudo feito ali no próprio condomínio, na vizinhança. Então, tudo feito assim, muito direcionado para que o Brasil chegasse ao ponto que chegou e que a gente tenha que ir reconstruindo devagarzinho, ganhar respeitabilidade internacional de novo. A vizinhança falou aí de alguns países, Argentina, Uruguai, não é só Argentina e Uruguai, não. O Brasil voltou para o mundo, voltou com respeito. Os países todos, independente, inclusive, da matriz ideológica do governo, respeitando o Brasil de novo. E, claro, é um caminho árduo, difícil, mas a economia está dando resultado. Eu acho graça quando se enaltece aqui um aumento que houve na gasolina depois de sucessivas diminuições no preço. No governo anterior, o que a gente via era aumento em cima de aumento semanalmente. Nesse governo, baixou um bocado, teve um aumento agora, mas, se comparar, realmente é bastante diferente a situação. O dólar domesticado, enfim. O país entrando no eixo. Deputado Feitosa, eu sei que isso é difícil de alguns que tinham naquele elemento, que hoje a gente está vendo por quais motivos ele agia, que tinha naquele elemento um mito. A gente está vendo e as coisas não param de surgir. Novidade não é o apagão de um eletrobrás que ele privatizou. Novidade não é essa. Novidade são os fatos que têm ocorrido todos os dias. Sargento movimentando 3 milhões e 300 mil reais na sua conta, ajudante de ordem movimentando não sei quantos milhões, muitos milhões, muito mais vai aparecer. Muito cedo, para aparecer tudo, porque tem muita coisa. Mas, quem viver, verá, mais surgirá. E a gente vai, na medida do possível, juntando todos os esforços de todos os brasileiros para tirar esse país da vergonha que ele passou. Deputado Valdemar Bosch, queria lhe parabenizar, não pelo conteúdo da fala de hoje, mas pelo esforço que fez, por excelência que, inclusive, foi reconhecido pelo blog do Magno, pela eloquência, mas sua eloquência não ficou demonstrada agora, mas também, né, fica difícil. Defender o indefensável fica difícil. Por excelência vem aqui falar de 3 milhões, ele esquece, ele esquece que foi devolvido, Renato, devolvido 15 bilhões de reais dos amigos de Lula, e Lula não sabia de nada. 15 bi. Isso é o que foi devolvido. Oxem, Valdemar. E não há um inquérito totalmente conduzido pelo ministro da Justiça. O homem que quer tanta justiça, que não tem a coragem de entregar as imagens da sala do lugar onde ele trabalha. Ele não tem nem a coragem de entregar as imagens e de dizer que a Guarda Nacional que estava sob o comando dele estava aquartelada de baixo estacionamento naquela, o golpe, no golpe das velhinhas que ia fazer com bandeira nas costas e Bíblia na mão. Que golpe da moléstia é esse? Só é o golpe mais tupiniquim da história mundial. O cara vai dar um golpe, um bocado de velhinha, autista, crianças, está certo? Com a bandeira do Brasil e a Bíblia. Ninguém estava armado. O depoimento do jornalista da Roy mostrou lá. Não tem ninguém armado. Que golpe da moléstia é esse? Negócio de energia elétrica. Pensei que a Justiça Excelente fosse até dizer, ia botar a culpa em Fernando Henrique, alguma coisa. Agora, passou tanto tempo, não fizeram nada. Agora, não explicou que coincidência o presidente da Eletrobras se limite num dia, no outro dia tem um apagão. A Polícia Federal vai apurar. Se também não é motivo para se estão se armando, para comprar a energia dos hermanos. É. Os países estão todos alinhados. Oxem. O que acaba dizendo que vai fazer moeda única, abrir o BNDES, emprestar dinheiro? Quem foi que o Brasil visitou aqui de tão importante? Me diz um aqui. E o que é que Lula disse que emprestasse lá fora? Pelo contrário. Esculhambou os negros, falou mal das mulheres e aqui eu não vi ninguém defender. Foi o que Lula fez. Brasil passar vergonha toda vez que ele abre a boca. Essa é a verdade. E a gasolina, deputado? A gasolina dizer que justifica, vão quebrar de novo a Petrobras. Estão subsidiando. A verdade é essa. A mesma receita que Dilma fez, Lula está fazendo agora. Só que não vai conseguir continuar fazendo. Por quê? Os acionistas da Petrobras já disseram agora, chega. Essa é a verdade. Mas por isso eu perdoo, parabenizo todo o esforço, mas perdoa aí a pouca eloquência que seus milhares de internautas estavam loucos para ver a vossa excelência que desenvolvem. Mas concedo a parte ao deputado Renato Antunes. Obrigado, deputado Feitosa. Cedei breve. E se eu já perdoo o Valdemar, então não preciso também estender meu perdão. Está perdoado também. Perdão sempre. Mas é bom falar, Feitosa, você traz números para cá. Se fala de um país do futuro, de um país que mudou, do país da esperança, do país que combate a pobreza, do país que investe em educação. E o que a gente vê são números reais. A gasolina aumentando, aquela famosa frase da picanha e da cerveja, infelizmente não é realidade. Mas o que mais me assusta é que um governo que diz que é dos pobres, e se aí está no diário oficial, precisamos consultar, Valdemar, e você como presidente da Comissão de Educação, do qual eu tenho a honra de estar junto com você na comissão, inclusive precisamos fazer uma audiência pública para tratar sobre isso, é inadmissível o governo federal cortar 332 milhões do orçamento de educação. Desses 332 milhões, 222 milhões de educação básica, educação infantil feitosa. Então, o governo que diz que prioriza a educação corta dinheiro da educação, e o que mais me assusta é que ninguém falou isso. Não se ouviu isso, infelizmente, na grande imprensa. Deixa eu te atrapalhar o teu aparte, se eu sou mais educado contigo. Vamos lá, eu vou te perdoar porque é do meu partido. quando o Bolsonaro fez um corte de educação em plena pandemia e as escolas tudo fechadas, a deputada eleita do PT, meu amigo, quase que as redes sociais, porque antigamente era virtual, só tu vendo o carnaval, entrou assim, a turma do PT, do PSB, pau em Bolsonaro. E eu me pergunto o que é que foi feito? Esse total, rapaz. 332, feitão. E desses 332 milhões, como eu falei, 220 em educação base. Parte desse recurso, inclusive, é alimentação escolar, gente, transporte escolar. E o que eu trago esses números é um alerta para dizer, olha, não é o governo dos pobres, não é o governo que combate a fome, mesmo o diário oficial cortou 190 milhões do combate à pobreza. Então, o governo dos pobres está cortando o básico. E quando se fala de congelamento do orçamento, responsabilidade fiscal, é importante que a gente tem que respeitar inclusive os tetos estabelecidos, mas não cortar serviço básico essencial. Isso vai de encontro, inclusive a ideologia que tanto se defende. Então, Feitosa, não são apenas números, é a realidade do que o Brasil está vivendo hoje. Me assusta também falar de Eletrobras. Ontem o Brasil teve um corte na energia que precisa ser apurado e a ministra da Minas Energia, que eu acho que ela é formada em Engenharia Elétrica, a primeira dama que se faz, fala demais, a senhora Janja, foi para o seu Twitter colocar a culpa na privatização da Eletrobras. Eu acho que ela está com saudade da época que era de Lula, onde a Petrobras tinha sucessivos prejuízos bilionários, quase 180 bi. A maior estatal, a maior empresa pública de energia da América Latina estava falida e quebrada, mas é muito fácil atribuir um problema que nem se investiga à iniciativa privada, colocando a gente contra o empresário, contra aqueles que produzem riqueza e distribuem riqueza através de renda e trabalho. Acho que a vergonha foi tão grande, Feitosa, que ela apagou o tweet dela. Então, é muita irresponsabilidade se atribuir algo que aconteceu, 26 estados parou aí, ninguém se comentou isso, vamos investigar. Agora, culpar a privatização é melhor culpar a corrupção que aconteceu há cinco, sete anos atrás, que quebrou a Petrobras e, infelizmente, quebrou o Brasil. Obrigado, Feitosa. Obrigado pela parte e eu vou dar o ré a parte agora, Valdemar. Dois a um, deputado. Ele falou também se referir a mim. É claro, rapaz, aqui do lado da direita, aqui é democracia, não é essa democracia que a gente está vindo praticar. Vossa Excelência não é da direita de Zema, não, é? Porque Zema diz que a direita unida e o país dividido. Eu espero que a Vossa Excelência não seja da direita de Zema, porque ele diz que a direita tem que estar unida, o país dividido, porque esse negócio do Nordeste é uma vaquinha que dá pouco leite, não sei o que está. Eu espero que a Vossa Excelência não seja dessa direita. Porque essa realmente tem que ser repudiada, aliás, como quase tudo que ela tem defendido. Aqui é a direita. A pena para dizer o seguinte, quando o deputado Renato fala, questão do corte nessas verbas assistenciais, foi uma moralização, que havia uma distribuição absolutamente acriteliosa, é uma distribuição cheia de vício, dessas verbas. Aliás, e não foi só de Bolsa Família, esse festival que o Moambeiro promoveu no país antes da eleição, que foi um escândalo, Bolsa para tudo, Bolsa para táxi, Bolsa para isso, Bolsa para aquilo, tentando ver se conseguia ganhar a eleição, bilhões e bilhões, aí sim quebrou o país, aí quebrou, porque era Bolsa para todo tipo de assistencialismo pré-eleitoral, nunca se viu uma boca de urna tão bilionariamente cara como no país, como que aconteceu nas vésperas da eleição passada. Aquilo ali foi um recorde mundial, eu acho que jamais será batido em nenhum país do planeta, aquela quantidade de Bolsas que foi dada. E no meio delas, algumas já, com seu caráter eminentemente eleitoral, já terminaram, mesmo depois da eleição, já começaram, terminaram, já começaram dizendo que era só para a eleição e outras permaneceram com um grau de distorção muito grande que foi o que foi corrigido, tem que ser corrigido, muita coisa para ser corrigida ainda nesse país e muita coisa para ser preservada ainda. Eu sou, inclusive, do boneco do homem da meia-noite que tem um dente de ouro, está com medo de sair esse ano como se o boneco do bombeiro também saísse, ele já disse que não saía, para preservar o dente de ouro dele. Então, essas coisas a gente tem que desfazer um bocado de coisa que estava mal feita e preservar outras para que não aconteçam coisas piores. Acho que o senhor Celeste sabe contar mais do que uma dezena. Sabe o que é 11 containers? 11 containers de presente que Lula levou para casa. 11. 11. Até luxo do Palácio sumiu, deputado. Quando a gente for falar as coisas, tem que dar uma olhadinha um pouquinho para trás. mas vejam, eu vou acabar. Nem tudo está perdido. Também, né? Renato Russo, né? Nem tudo está perdido, não é uma coisa assim, né? Os policiais militares de Pernambuco tiveram aumento, sabia? 5,9%. Pô, e a governadora deu. Aí, agora, tem um detalhe. Para receber o aumento, Rodrigo, tem que morrer ou ficar inválido. Vê que coisa bacana? É. Aumento de 5,9% para pagar o auxílio funeral. E eu aumento também bastante o substancial desse valor para quem tiver morte natural ou ficar inválido. Então, senhores policiais militares, senhores policiais civis, senhores bombeiros militares, fares salariais, a governadora não falou, mas já deu o aumento. É só morrer. Senhora, senhora, deputado, só para saudar a democracia, como era boa. A gente começou tão divergente nesse debate e agora a gente termina junto. Obrigado, esse aí eu incorporo na íntegra. Obrigado. não havendo... era bom.